Tum, dum, dum, bling, dum, bling, dum, bling, dum, bling. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e passa. Obrigado. A partir de placa no dom é, a partir de hoje e a cidade. Even you also, ven nas pela našas. Even aqui do centro de Sme. Are you so close to Mount Valley? Yes, of course. Véternas saíse, Detroit. Véternas saíno. ледiquement and no, no. Véternas saíno. 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 Desculpa. Eu acho que você não tem quem conseguiu o pessoal. Eu acho que você tem que ser mais um homem do que não seja assim. Eu não sou de você, você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. Então, eu acho que não tem problema que você também tem que fazer um jogo. Então, vocês vão me dar uma coisa que eu não sei. Eu digo que ela é um ano que há alguns anos atrás do que eu estou aqui. Eu tenho um bom trabalho para o que eu vou fazer. Mas eu tenho tempo de chegar. Meu pai é o seu filho. Meu pai é o meu filho. Ele se vai aqui. Ele se agradeceu. Ele me agradeceu. Eu sou uma palavra para o seu filho. Eu sou um, eu sou um. Eu sou um. Eu sou um. Eu vou te dar um pouco prazer e eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Olá, eu estou aqui o 5º ano. Eu estou aqui para mim, porque eu estou aqui no dia de novo. Me desculpe. Eu estou aqui com você, mas eu estou aqui. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Obrigada, 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 obrigada. Tchau, tchau. Aplausos 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 Come here O que é a gente vai fazer o que eu gostaria de fazer um trabalho? Eu tenho um trabalho de trabalho para fazer um trabalho de trabalho de trabalho. Muito obrigado. Aplausos 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 Olá, eu sou de um ano de dois anos. O que é isso aí? ... ... ... eu vou fazer 3 primeiros e eu sou um eu sou um eixu eu sou meu eu sou um a joe eu sou e quebraça efe eu sou O que é o 3º ano? Olá, eu sou o 3º ano. Olá. Olá. Eu sou a apresentação do vídeo. Hoje em primeiro. Eu sou a 3º ano. Eu sou a cênter. Oi! Obrigado. Eu estou feliz. Olá, eu sou o meu filho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, como os artistas tem, eu vou aproveitar também, aqui estão a galera com muitas pessoas e aí, A gente tem que convolvar muito, são muito muito bendiga, e aqui já pode levantear para todos os que têm uma boa boa oportunidade, a confiança aqui pela primeira vez. Boa noite. Cultura de estacionar em um recepcio para ser um bom exame. Muitos meses, muito menos, muito mais, mas, muito mais por ter sido steelidos, Eu gostaria de fazer isso, mas eu acho que não é possível, mas não é possível, mas não é possível, mas não é possível, mas não é possível. Obrigado. Olá, eu sou a 문지영. Eu tenho que fazer uma semana, então, eu tenho que fazer uma semana passada, 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 passada. E assim, quando vocês estão aqui, eu vou te dar uma oportunidade de se inscrever nesse dia, eu vou te dar um convidado para vocês. Olá, eu sou o Kim Akjun, que eu estou aqui. Eu sou um bom bom ensino o Sol Mar. Eu estou trabalhando na décorreation de nós, com você que pode me entender. Eu acho que eu acho que eu não sei se 60% de não entender. Então, eu acho que eu estou a ligar uns 80%. A gente tem 20 mil dólares, já que está aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Sim, não sei, não sei. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olá, eu sou o Bo성é. Eu acho que eu vou ter um futeiro até 1 ano, e eu ter um bom dia. Eu também, os pais pais, e você também é difícil de conversar com isso. Então, nós vamos lá e conversar sobre o que vocês vão, e os nossos filhos também. Obrigado. 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 Eu soube o meu, meu monstro, eu estou me ajudando. Eu souber. 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 3h de um tempo muito feliz para todos um bom dia 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 um 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 Eu gostaria muito do que você gostaria de fazer um bom dia. Eu sou o Kim Hohan. 10 anos? 10 anos? 10 anos? 10 anos? 10 anos? 10 anos? 12 anos? 14 anos? 14 anos? 15 anos? 15 anos? 15 anos? 15 anos? 20 anos? A CENOXA ONwhy? A MADES OPEC GOES 15 anos? 15 anos? 16 anos? 15 anos? MADESON? 13 anos? Eu sou o großer CENOXA ON啦 Eu estou um skis para o jornal del mundo. Eu estou ao longo do dia de um skis para o jornal do jornal na jornal. Então, eu estou sempre aqui com o jornal. Eu vou um skis para dar uma jornal. Mas eu estou aqui com a jornal de jornal. Eu estou aqui com uma jornal de jornal. Então, foi um dia e um dia que foi um dia. Obrigado. E, a gente está aqui. A CIDADE NO BRASIL da hora é um nível eu sou a cnc em não ele tem um no no ele tem um no o a a . . . . . . Não me enganha. Não me enganha. Olá, você está aqui? Eu vou embora, eu vou embora. Eu vou embora. Não me enganha. Quanto? Eu nem estou falando que é isso. É um bocadinho. Ah, é muito bom. Eu não estou falando da tia. Eu não estou falando da tia. Eu não estou falando da tia. Quero dizer, obrigado. E aí Obrigado. Obrigado.